Já confusão aqui novamente entre as torcidas do Santos e a torcida do Grêmio Os torcedores estão jogando coisas uns nos outros, dando soco entre a grade Agora abriu o portão, agora abriu o portão, agora é confusão aqui A segurança não está dando conta, abriram o portão, estão rasgando as bandeiras Aqui os torcedores do Santos agora roubam a bandeira da Gerardo Grêmio Caiu um torcedor da escada e está sendo agredido neste momento A Brigada Militar não comparece neste momento e a torcida do Santos agora vai com tudo para fora do estádio Vai com tudo porque é uma confusão generalizada que a Brigada Militar agora chega para controlar Pare pelo menos fechar esta grade, a grade que está sendo contida pela segurança Tem torcedores ainda do Grêmio querendo invadir o espaço do Santos E agora spray de pimenta, spray de pimenta está trocado Vai sonda! Aqui agora tem bomba, tem tudo que o torcedor tem que se afastar O torcedor está sendo contido pela Brigada Militar Tanto a torcida do Grêmio quanto a torcida do Santos Confusão generalizada aqui no estádio Alfredo Jacone Agora eles trocam xingamentos, mas estão afastados pela tela Estão afastados pela segurança particular também aqui do estádio Bento Freitas E o spray de pimenta aqui chega em todo mundo Isso, isso, isso No estádio Alfredo Jacone Agora a bala de borracha está sendo feita ali pela Brigada Militar Estão atirando na torcida do Grêmio Primeira experiência com spray de pimenta realmente arde esse troço aqui Mas olha só, está sendo contida agora essa situação aqui pela Brigada Militar Apenas xingamentos sendo trocados agora Mas a confusão foi feia, o portão foi aberto Daí não adianta nada, né? Trocar de estádio e mesmo assim a confusão continuar Mas a torcida do Santos também tem uma parte muito grande nisso A confusão aqui no lado esquerdo das cabines de imprensa Obrigada! Obrigada! Obrigada!